Sem dúvida as manifestações foram um momento muito importante para a sociedade brasileira em geral, para o acúmulo das lutas e para o processo que a gente vinha vivendo no Brasil, um longo tempo de discurso de um descenso, de uma desmobilização, de uma falta de convergência entre as esquerdas, uma dificuldade de colocar as pautas dos movimentos sociais. Então, desse ponto de vista, as mobilizações foram extremamente importantes porque foram um exercício de cidadania, um exercício que a população fez de colocar as suas pautas e a disputa pelos seus direitos. Para o Comitê Popular da Copa e para as organizações que têm tratado do tema da cidade, não foi nenhuma surpresa o fato das mobilizações terem estourado como pauta pontos que dizem respeito à questão urbana e à cidade, como a mobilidade, a questão das remoções e outras pautas que surgiram. Faz já um bom tempo que a gente vem dizendo que a cidade está em disputa e que vem construindo essas lutas urbanas na resistência às remoções. E eu acho que esse processo de lutas que veio, porque muito se dizia nas manifestações que o povo acordou, na verdade, tinha muita gente que não estava dormindo há um bom tempo. E nós já estávamos identificando que os problemas da cidade vêm se acirrando no que diz respeito ao acesso à cidade, ao direito à cidade, à dificuldade que principalmente as populações mais vulneráveis estão tendo em ter acesso aos equipamentos e ao que a cidade coloca à disposição. Então, o meu papel também está dentro desse contexto todo de resistência aos impactos e às violações da Copa do Mundo. E esse tema foi um tema que eclodiu nas mobilizações de junho, também com gritos de queremos dinheiro para a saúde e educação, não vai ter Copa. Então, essa resistência que se construiu a aceitar a Copa do Mundo como uma coisa tranquila, como uma coisa que de fato é e vai ser para todos os brasileiros. Então, eu acho que esse foi um principal desafio. Claro que teve momentos importantes durante as mobilizações, o desafio de conseguir unificar as esquerdas dentro de um coletivo que é o bloco de lutas. Esse foi um exercício muito importante. A gente sabe que as mobilizações em relação às passagens não começaram agora, elas já vêm há um certo tempo pautando a questão da decadência da qualidade do transporte público, o aumento dos valores em si que não permitem aí as pessoas o acesso de ir e vir dentro da cidade. Então, eu acho que essa pauta está colocada e a tendência é que agora os debates sobre a cidade venham a se aprofundar no sentido de conseguir trazer soluções para os problemas da cidade que não estão pautados só do ponto de vista do aporte de recursos, mas da qualidade dos projetos, da forma com que os projetos são aplicados, né? E também em relação à mobilidade de entender que a cidade não é uma cidade só para os carros, né? Que as pessoas são as pessoas que vivem na cidade e a cidade tem que ser para as pessoas e dar às pessoas. E sem a mobilidade a gente não consegue construir uma cidade para as pessoas. Sem uma série de outras coisas também, mas a gente pode ter hospitais, a gente pode ter habitação, a gente pode ter creche, escola, mas se a gente não tiver mobilidade para ligar tudo isso, todos nós ficamos isolados. Então, desse ponto de vista, a luta pelo passeio livre tende a seguir, né? No sentido de conseguir colocar a mobilidade como um direito humano mesmo e tentar inserir isso dentro das demais pautas da cidade também, né? Então, acho que esse também é um dos desafios. Eu acho que tem as duas faces, né? Na verdade, porque o modelo de desenvolvimento de forma geral, ele faz com que as cidades de maneira geral e os locais de maneira geral reproduzam esse modelo. Então, é óbvio que o impacto, ele é sentido localmente, mas a estrutura, ela vem sendo dada num sistema global, que é, que está sendo colocado aí para todas as cidades e não só as cidades que vão receber copa, inclusive. Essas estão sendo mais impactadas. Mas, de maneira geral, o modelo de desenvolvimento que coloca mais carros na rua, que corta árvores e que transforma a cidade numa cidade mais difícil de viver, tem piorado a qualidade de vida das populações. Embora tenha aumentado a capacidade de consumo do brasileiro, embora o brasileiro tenha conseguido ter acesso a algumas coisas mais que não tinham antes, o caos urbano, ele vem se acelerando de uma forma drástica, né? Causando aí até problemas de saúde e uma série de outras coisas, né? Então, eu acho assim, as pautas, elas vieram localmente porque é onde estão sendo sentidas. Mas isso está colocado num modelo de desenvolvimento, num sistema que é maior e é para todos, né? De um ponto de vista mais global. Eu acho que foi muito complicado, assim, de maneira geral, até a nível nacional, num primeiro momento, uma... digamos assim, até não dando atenção ou não achando que era relevante. E, à medida que as mobilizações foram crescendo, muitos prefeitos e governadores acabaram recuando, às vezes, e acabamos aí baixando o preço das passagens ou impedindo o aumento em diversas cidades brasileiras, né? Aqui em Porto Alegre não foi diferente. É claro que quando as manifestações tomaram uma dimensão maior, houve uma sinalização no sentido de tentar dialogar. Mas, desde o início, o diálogo maior, quem fez a frente do diálogo foi a polícia. Porque com a repressão, né? Contendo as manifestações, agindo de forma violenta, incitando a violência, e muitas vezes, muitas vezes não, a maioria das vezes e quase sempre, criminalizando as manifestações, perseguindo militantes. Então, esse foi um fato muito complicado. E, do ponto de vista geográfico também, a gente pode perceber que a dificuldade que foi das mobilizações chegarem ao palácio. Então, o palácio era blindado como se fosse um cristal que não podia ser atingido, né? E isso, de fato, foi muito complicado, porque se a gente tivesse conseguido chegar para dialogar, talvez conseguisse abrir um diálogo melhor. Mas, quando tu bloqueia já de cara uma situação, ela fica com um diálogo mais complicado. Chegou momentos que chegou a ter reunião, inclusive com o governo, o bloco sentou com o governo, até deu muitas contradições sobre isso no próprio bloco, mas as demandas, de fato, não foram concretizadas e a gente não conseguiu ter muitos avanços no sentido do que foi conversado com o movimento, né? Houve uma sinalização do governo no sentido do passe livre intermunicipal. Hoje, as pessoas que moram em Porto Alegre, estudam em São Leopoldo, na região metropolitana, já tem esse acesso ao passe livre, mas aí também a gente vê a dificuldade de aplicar a política pública ou as exigências e as pautas do movimento social como um todo, né? E a dificuldade que tem de atingir, de fato, os empresários e abrir a caixa preta dos transportes e conseguir fazer com que os ricos pagassem a conta mesmo, né? O que aconteceu foram isenções de impostos. Então, um projeto que ele beneficia, mas ele não vai à raiz. Então, essas são as contradições que também são colocadas e por isso ainda, e ainda correndo risco, correndo risco não. Já estamos aí, agora estamos em janeiro e já está se falando em aumento de passagem de novo, né? Então, acho que esse é um desafio que está colocado. Não tem dúvida que a gente está colocado numa crise de representatividade geral, né? As instituições e os espaços de participação institucionais que hoje servem, digamos assim, à democracia, eles são espaços que estão engessados e que já não contemplam mais o pedido da sociedade brasileira de participar diretamente das decisões, de conseguir contribuir para o processo de desenvolvimento das políticas públicas, da cidade e conseguir avançar na conquista dos direitos. Na verdade, a gente teve, num período de lutas de 80, 90, 70, após a ditadura, a conquista de diversos direitos, a constituinte, que se cristalizaram, mas que a gente não consegue avançar no sentido que se efetivem. Pelo contrário, nós estamos numa fase de retirada dessa conquista de direitos e essa luta vem justamente para garantir que não se retroceda, mas sim que se avance nessa conquista. E a participação é uma forma de fazer isso e acho que é uma das principais demandas da sociedade brasileira, é uma mudança estrutural na forma de fazer política que permita a sociedade brasileira participar, em geral, do processo político brasileiro, não só nas eleições.